Música Ei gente, estamos chegando nessa tarde de quarta-feira com o nosso Pra Você, programa você já sabe né, que a gente traz tantas pessoas especiais aqui para conhecer um pouco da história de vida delas, da profissão, dos caminhos, a gente fala também de Minas Gerais, da nossa culinária, dos gostos, de pontos culturais, e a gente vai conhecer a história de uma pessoa muito especial, especial gente, porque ela ajuda outras pessoas que estão passando por momentos difíceis na vida, que é o tratamento contra o câncer, e ela ajuda outras pessoas sem nem ao menos se conhecer, às vezes ela nem sabe a história da pessoa, vamos entender então por que que ela decidiu fazer isso, vamos conhecer um pouco da história da querida Renata Medeiros, é a nossa convidada desta tarde, Renata, boa tarde, bem-vinda aqui ao Pra Você. Boa, Síria, muito bom estar aqui novamente com você. Que alegria, viu, receber você aqui no Pra Você, para a gente contar essa história tão bonita. Renata, antes de tudo, da gente entrar nessa questão, nessa decisão que você tomou de ajudar outras pessoas, eu queria conhecer a Renata. Renata, quem é você, onde você nasceu, você é mineira de qual cidade, é aqui de Belo Horizonte mesmo? Então, eu sou mineira de Belo Horizonte, eu amo essa cidade, eu amo as Minas Gerais. Nasci e fui criada aqui. Lembranças de infância, quais lembranças você tem? Você era uma menina sapeca, levada, brincava na rua, né? O que que você lembra desse tempo aí de criança? Ai, foi um tempo muito bom, né? Eu fui criada com os meus avós e amava brincar com meus outros primos, era uma casa que tinha várias outras casas próximas, todas de parente, Então, eu tinha muitos primos, né? Então, a gente estava sempre brincando, correndo de um lado para o outro, jogando bola, brincando de queimada. Foi uma época muito boa da minha infância. São lembranças tão boas, né? De a gente poder brincar na rua, isso é muito bom. Que bairro era? Em qual bairro você morava? Eu morava no São Salvador, perto do Glória. Família grande, Renata? Muitos irmãos? Muito grande. Eu sou a mais velha, né? De cinco irmãos. Não os meus pais, mas tinha amizade, contato com todos os meus irmãos. E muitos primos também. Então, a gente estava todo mundo sempre junto na casa dos avós, que era a minha casa. Então, estava todo mundo reunido lá sempre. Ai, que delícia, né? Fazendo bagunça. E assim, eu era uma menina bem bagunceira. Bem sapequinha, então. Bem arteira, bem sapeca. Agora, tá, você fala dessas lembranças da rua, de brincar, de reunir na casa da família, dos avós, principalmente. Aqui em Belo Horizonte, tem algum ponto especial? A gente sempre gosta de saber, a gente sempre traz essas curiosidades com os nossos entrevistados para saber o que eles gostam aqui de Belo Horizonte, ou que tem alguma lembrança, lembrança de algum momento que foi especial para eles na infância. Para você, tem algum ponto, alguma praça, algum parque? Olha, eu tenho muita lembrança da minha primeira escola, né? Que foi onde? Foi na Escola Municipal Augusta Medeiros. E gostoso, porque eu sempre gostei muito de estudar. Eu tinha aquela expectativa de ir para a aula, não só para estudar, mas para encontrar também com os coleguinhas. E depois que terminava a aula, a gente gostava de estar ali na porta do colégio brincando, conversando. E eu nunca queria ir para casa. Naquela época não existia escolar, essas coisas. Então, a gente ia caminhando mesmo. Então, minha avó ou minha tia ia sempre me buscar, só que eu nunca queria ir embora para casa. Eu queria ficar naquele lugarzinho, perto da escola. Eu tenho boas lembranças dali. Da região próxima à escola, onde acontecem as brincadeiras, a gente faz novas amizades. E isso tudo fica marcado muito forte para a gente, né? Vamos falar de culinária, de comida, coisa gostosa. Quais são as suas memórias afetivas da nossa comida? Eu estou falando da nossa comida porque é impossível ser mineiro e não gostar da nossa comida, da nossa culinária mineira. Demé, o que você mais gosta? Ah, eu amo tudo. Eu amo a culinária mineira. Arroz, feijão, tutu, tropeiro, frango com quiabo, macarrão com maionese e frango do domingo. Eu não sei, na casa da minha avó sempre era o frango, né? Com a macarrada e a maionese. Então, já não tem como não gostar. Não tem como, né? Muito gostoso. É uma variedade, é muito diversificada a nossa culinária, a nossa comida e tudo é muito gostoso, né? Nós estamos suspeitas para falar também, né, Renata? Verdade. Renata, e aí você fala, a gente falou um pouco da infância e aí depois como que foi para você? Você falou um pouco do primário, primeiro, segundo ano, ensino médio, ensino fundamental, ensino médio. E aí depois, para que caminho seguiu a sua vida? Caminho profissional, caminho acadêmico, eu falo. Sim, eu fiz administração, eu amo, sempre gostei muito, né? A minha família queria que eu fosse jornalista. Olha só, não é à toa que está aqui na entrevista, então, está aqui falando com a gente. É, mas eu acho que o meu dom mesmo é administrar, é organizar. Eu gosto muito, estudei planta, trabalhei muitos anos nessa, né? E depois do câncer, né? Eu larguei e fui cuidar do problema que a gente criou para cuidar dos pacientes oncológicos. Mas a minha vida inteira eu trabalhei nessa área. Tá. Então, vamos entrar nessa questão da doença. Quando foi, como que você descobriu, como que foi esse momento para você? Então, foi em 2002. Foi um câncer em estado avançado. A primeira médica me deu seis meses de vida. Mas eu preferi não me abater e não me entregar neste momento. Eu falei que eu ia ver, aceitar o diagnóstico como alguém que está gripado e precisa fazer um tratamento contra a gripe. Sabe? Não, porque muitas pessoas, elas recebem esse diagnóstico e é como se o médico estivesse falando, você vai morrer. E não é assim. Eu não aceitei isso. Eu falei isso, não. O que eu preciso fazer é continuar vivendo, né? Em frente. E eu não chorei, eu não me desesperei. Teve momentos difíceis, teve. O momento que eu acho que é mais difícil, você passa o diagnóstico para a sua família, né? Que eles sofrem muito e a gente acaba sofrendo muito com isso também. É um susto muito grande para todo mundo que está em volta, né, Renata? É. Não é fácil, não é fácil. Mas graças a Deus eu consegui gerar. Eu consegui passar realmente como se eu tivesse gripada. E aí você passou por todas as etapas? Fez quimioterapia, radioterapia? Sim, fiz quimio, 28 sessões de, 26 de radioterapia, não precisei tirar toda a mama, só tirei a parte afetada, a queda dos cabelos, as dores, tudo, né, que um paciente oncológico passa. E quem te apoiou nesse momento? Quem te apoiou? Quem foram as pessoas fundamentais nesse processo? Em primeiro lugar foi minha família, que me deu todo o apoio e os meus amigos, né? Eu era caçada, só que o meu marido resolveu não cuidar. Ele escolheu me abandonar no início do tratamento. Difícil, foi muito difícil, mas graças a Deus também eu escolhi não sofrer, né, com a dificuldade do momento, porque eu precisava, naquele momento eu precisava me amar mais do que amar a todos. Porque eu precisava cuidar de mim, eu precisava cuidar da minha saúde. Então eu também me posicionei e escolhi não sofrer. Depois do tratamento, se eu tivesse tempo eu sofreria, mas não tivesse tempo. Você priorizou você, você teve uma inteligência emocional muito grande, né, Renata? Você priorizou você, os cuidados com você e naquele momento era aquilo que você precisava, né? Questões amorosas, relacionamentos, isso fica em segundo plano, isso não era prioridade naquele momento e isso ajudou bastante, né? Muito, muito. E a fé nesse momento? É o principal, a gente precisa agarrar a fé, porque é um tratamento muito agressivo, né? Você tá, dá de cara com desconhecimento, então eu não sabia como era a quimioterapia, como era a radioterapia, eu não sabia das dores que eu ia ter que enfrentar. A fé é muito importante neste momento. A gente não consegue fazer nada sem ter fé, sabe? Passar o tratamento sem a fé. Pois é, aí tem a fé, tem o apoio da família, tem a sua inteligência emocional e quando a gente fala da família, a gente sabe que tem o papel aí da sua avó, né? Que é uma figura muito importante na sua vida. Como que foi neste momento, qual foi a importância do apoio dela neste momento da sua vida em específico, Renata? Então, eu já não tenho mais tempo, ela partiu, eu tinha 18 anos, mas assim, tudo que eu aprendi foi com ela, né? Ela era uma pessoa muito querida por todos, né? Estava sempre disposta, sempre ajudando o próximo, sempre preocupada com o próximo. Então, assim, no nosso bairro, na nossa vizinhança, todos conheciam a minha família e principalmente a minha avó, né? Ela tinha atenção por causa do sorriso e do gembre, né? De estar sempre de mãos estendidas para o próximo. E eu aprendi muita coisa boa com ela, né? A maioria de coisas boas que eu aprendi na minha vida foi através da minha avó. Então, assim, neste momento, eu acho que se ela estivesse aqui, seria diferente. Mas mesmo não estando de corpo presente, eu sei que ela está com a gente, né? Esse amor por ela, ele não vai para a boca. E ela foi a base de tudo na minha vida. Ou seja, quando ela morreu, então, você tinha 18 anos, né? Que você disse, nesse momento que você descobriu o câncer, ela não estava mais aqui. Mas todos aqueles ensinamentos dela, aquela energia boa, aquele sorriso, aquela alegria de viver tudo isso, te trouxe tanta força que, nesse momento, te ajudou tanto, né? Nesse momento delicado, né? Não foi isso? É. Foi, foi isso. E aí, você tem essa inspiração toda que você tem para ajudar o próximo, que a gente já vai falar sobre isso. Você acredita, você acredita que parte dessa sua vontade de ajudar o próximo, sem saber a história, sem saber quem é, veio também dessa inspiração na sua avó? Ah, com certeza, com certeza. Comecei a fazer trabalhos voluntários muito nova. Seis anos, eu lembro que eu já chegava perto da minha avó e pedia a ela, né, algum pacote de arroz ou de açúcar, porque eu ia sair na vizinhança com algumas senhoras para doar cestas-bases. E ela sempre, né, cedava e preparava aquela cesta com carinho e tudo para eu levar. E eu, mas eu via muito isso também, das pessoas que precisavam, na nossa vizinhança, ir até ela pedir ajuda, e ela nunca negou. Independente, né, de quem, de quem fosse, ela sempre estendeu a mão. Então, para mim, ela é uma referência muito grande. Ah, que bonito. E o legado dela ficou até hoje, né, que você ajuda tantas pessoas que precisam, assim como ela ajudou, como você vivenciou isso com ela na infância, né? Renata, e no próximo bloco, eu quero que você conta para a gente, falar desse projeto tão lindo que você criou, de como ele funciona, tá? Então, a gente vai continuar a nossa conversa com a querida Renata Medeiros daqui a pouquinho, aqui no Para Você, nós vamos para um rápido intervalo, é bem rapidinho, sai daí não, viu? E a gente volta já.